Atenção contra o Luiz Paulo Carneiro, da QB, Nelke Galvão. Aquecimento do coordenador de número 1. Aquecimento do coordenador de número 1. Atenção para a última chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team, área de aquecimento com a coordenadora 2. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção para a segunda chamada, Thaís Souza dos Santos, da GF Team. Atenção, Emerson Leandro de São Paulo, da mocinha Jiu-Jitsu. Era de aquecimento, coordenadora 8. Atenção, Emerson Leandro de São Paulo, da mocinha Jiu-Jitsu. Atenção ao atleta, Bruno Leonardo Reis de Souza, da equipe Double Five, comparecerá a área de premiação. Atenção ao atleta. Atenção ao atleta, Augusto Sexto e Duarte, da barbentino. Atenção ao atleta, Bruno Leonardo Pitello, da BGJ Revolution. Atenção ao atleta, Bruno Leonardo Pitello, da Lótus, Gabriel de Amaral Peixeira, da Tim Kese. Atenção ao atleta, Bruno Leonardo Pitello, coordenadora 4. Atenção ao atleta, Júlia Marcel. Atenção ao atleta, Bruno Leonardo Pitello, da M.C. Atenção ao atleta, Bruno Leonardo Pitello, da Lótus, presidente. O atleta, Bruno Leonardo Pitello, da M.C. Atenção ao atleta. Vamos fora, sai do sacoado fechado Vamos É tudo ou nada Vamos fora Vamos fora, é tudo ou nada Vamos fora, é isso aí Vamos fora Vai, pressão Atenção atletas Algo Bastos Leal No dobro 5 Antônio Vércio de Casco Matinho Esperança Brasileiro Jiu-Jitsu E Jason Daniel Vicente Greci Barra Hora de Aquecimento Com a coordenadora de número 10 Solaireiro Jiu-Jitsu Marro rando Obrigado.